Oi gente, tudo bem? Vamos ouvir uma história? Todo mundo gosta de cozinhar. Se não gosta de cozinhar, gosta de comer bem. E a galinha encontrou muitos grãos de trigo pelo caminho. E ela disse assim, quem me ajuda a semear esses grãozinhos de trigo? No meio da estrada tinha um gato se espreguiçando no banho de sol, um porquinho no seu chiqueiro e um ratinho lendo jornal. Ah, eu não, disse o porco. Muito menos eu, disse o gato. Ah, eu estou com preguiça, disse o rato. Tá bom, eu faço sozinha. E lá seguiu a galinha para colocar as sementinhas de trigo no solo. Quem me ajuda a regar o trigo? Perguntou a galinha. Ah, eu não. O gato. Eu não, minha alho, estou com preguiça. Eu não, disse o rato. Tá na hora do meu jornal. Muito bem, não tem problema. Eu faço sozinha. E ela foi lá, regou os grãos de trigo que ela tinha colocado no solo. Quem me ajuda a cortar o trigo? Perguntou a galinha. Toda feliz. Não, disse o porco. O gato. Ah, agora eu não posso. E o rato? Tá bom, não tem problema. Eu faço sozinha. Ah, ela cortou os grãos de trigo e disse assim. Quem agora pode me ajudar a levar esses grãos para o moinho? Eu não, disse o porco. Ah, você só sabe pedir, hein, galinha. Falou o gato. E o rato? Não, muito bem. Eu faço sozinha. Ela plantou, regou, colheu e levou sozinha para moer os grãos de trigo. Quem me ajuda? Ah, eu estou com uma vontade de preparar pão. Eu não. Tenho muita coisa para fazer, disse o porco. O gato. Ah, não. E o rato? Não, não, não. Tá bom, eu faço sozinha. Ela plantou, ela regou, ela colheu, ela moeu e ela fez o pão. Respondeu a galinha. Tudo bem, vocês podem ficar. Quem me ajuda a comer este pão fresco? Eu, disse o porco. Hum, que fome, disse o gato. Eu, disse o rato, que estava só de olho no preparo da galinha. Ah, não. Eu acho que eu vou comer tudo sozinha. E assim ela fez. Ela plantou, ela regou, ela colheu, ela moeu, ela cozinhou. Não é importante a gente ajudar? É tão gostoso quando a gente está do lado de alguém e a gente pode ajudar. Ainda mais quando for para fazer uma coisa tão gostosa. Posso te dar um conselho? Nesse tempo que a gente está em casa, pede para a mamãe, faça um pão em casa. É tão gostoso quando a gente senta junto para tomar café. Um beijo. Tchau.